E aí pessoal, bom dia, tudo jóia com vocês? Aqui é o Cimar, criador do canal Bucanvilha Brasileira. Pessoal, eu vim aqui na chácara essa semana, peguei uma folga aí e acho que três dias aqui, tô ficando três dias, esse é o terceiro dia. Fiz umas roçadas aqui, já mostrei nos dois vídeos anteriores e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, tá bom? Pessoal, deixa eu virar a câmera aqui. Essa noite choveu quase a noite toda, uma chuvinha leve, agora que tá parando. Estamos aqui em pleno mês de março e acho que essas chuvas devem ir até abril, por aí. Assim, vai diminuindo a frequência, né? E pessoal, mais uma chuvinha boa, gostosa pra dormir, tava muito cansado, né? Tava roçando aí. Ó, dormir que é uma beleza. Peguei uma ventilada, ó, chique. Pessoal, olha que bonito ficou a minha luminária, ó. Tá vendo? Eu tenho, comprei onze rodas dessas aqui, aqui lá do Paraná. É, ficou três pra trás que não teve como trazer. Eu quero fazer outra luminária aqui, alguns enfeites, quero colocar uma canga de boi pendurada, tem bastante coisa pra fazer. E também, como são luzes iguais, quando eu dobrar o tamanho da varanda pra lá, eu coloco uma do lado da outra, né? Aí as maiores eu coloco em outro local aí. Deixa eu dar uma passadinha aqui pra você ver. Olha aí que top. A graminha já deu uma baixada boa, vai recuperar bem rápido, hein? Olha aí, nossa Mari Palmer, esse ano com certeza vai floreir bastante. Que tempo gostoso, pessoal. Penteo e Cristiano não tá aqui. Olha aí as orvalhos aqui, essa chuva mesmo, né? Nesse pau ferro, a árvore muito bonita. Tipo uma neblinazinha assim, tá? Gostou de vacas. Olha aí. Esse aqui é um pé de mangaba, na porta da casa. Você aqui, ó. Essa pata de vaca que nós plantamos, ó. Plantamos um quadrante aqui, só que só essas três aqui que pegou, quatro. E fomos controlando na poda, ela vai formar uma copinha muito bonita aqui. Essa planta aqui, ela se chama flor do natal. Sempre na época do natal, as folhas dela ficam vermelhas. Aqui da ponta. Aqui, esse ano, foi o ano que eu plantei, ela não ficou vermelha não. Vamos aguardar os próximos anos aí, pra ver se vai ser, se vai ficar. Deixa eu mostrar um detalhe que eu comentei nos vídeos anteriores, sobre as sementes da grama. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Ó. Ela dispensa bastante semente, ó. No ar da roçagem. Vou pegar uns uns bichinhos aqui em cima. Mano, vou tirar isso aqui. Olha aqui. Hoje, eu tava pretendendo roçar pra cá. Vim roçando aqui no pomar. Só que esse tempinho aqui, esse chozinho não vai dar não. Olha, pessoal. Nosso pé de manga. Tentamos vários aqui. Dois estão destacando. Porque eram maiores, né? Aquele é manga palmera. Pessoal, depois que eu joguei ureia nas plantas, em todas as plantas, a resposta é muito rápida, tá? Muito rápida. Se você tem aí na sua casa, umas plantas que não tá indo pra frente, joga uma pitadinha de ureia. Mas o equivalente a... Se for planta grande, umas duas tampinhas de refrigerante. Planta pequena, uma tampinha daquela. Joga em volta da sua planta e deixa. Olha que bonitão que tem esse abacaxi. Eu rocei ele, não carpe não. Eu rocei com a roçadeira. Tá bem legal. Puxa down. Esse tubo aqui. O meu tubo já pegou minha perna aqui. Aqui, pessoal, outro pé de jaca. Até vizinho veio aqui. Aqui na região não tem jaca. Ninguém praticamente tem pé de jaca aqui. Ela nem conheceu aquela pé de jaca. Uxi, bicho aí. Aí eu fiquei de arrumar pra ela, mudo. Sempre o meu tio lá, o vizinho dele. O vizinho dele tem lá um pé. Vai ter uma jaca boa demais. E aí? O que vocês acharam dessa limpeza que eu fiz aqui ficou boa? Deixa nos comentários aí, pessoal. Pra você que não sabe, chegou agora e estamos começando com a chácara, né? A chácara do zero. Já temos... Estamos no terceiro ano dela. Muito trabalho, né? Muito suor. E o resultado começou a aparecer. Começou a aparecer porque a gente se dispôs em fazer as coisas. Os finais de semana são finais de semana que passamos aqui bem ocupados. Mas vale a pena. Às vezes pode até parecer que está reclamando de alguma coisa. Não, mas é porque é pesado mesmo, pessoal. E aí, o serviço pesado é... Você sabe. É puxado demais. Deixa eu só dar uma ida por aqui. Brinco de índio. Deixa eu mostrar aqui. A semente do brinco de índio. A planta nem saiu da fralda, já tem semente, ó. Essa aqui. O brinco de índio é uma planta amazônica, tá? É... A primeira muda que eu consegui foi o meu primo Geo que me deu. E as outras eu peguei semente. Nas cidades aqui do interior do Mato Grosso. Que fazem parte da região amazônica. E, por exemplo, a Alta Floresta, lá em... Aqui no Mato Grosso. Lá... Quase todas as casas tem um brinco de índio na frente. Ela dá uma sombra muito boa. É tão boa de sombra que, às vezes, assim, debaixo da árvore tem até lodo. É... Aquele lodinho verde. De tanto que ela segura o sol. Tá? Que aqui é um bioma diferente, né? Uma região diferente, mais seco. Se chegar a metade, isso aí tá bom demais. Mas... Eu plantamos bastante aqui pra sombra. Ampliei aqui pra cá, ó. O jardim, o quintal. Até na graviola aqui, tem uma valetinha aqui. A tendência é a gente ir pra lá. Porque aqui já tem muita planta. Demais aqui. Já não tá cabendo mais planta aqui. Por exemplo, tem um acerol aqui. Um caju ali. Tamarino aqui, uma pinha ali. Outro caju aqui. Lá pra cima tem ato, tem caju, tem acerola. Então tem muita coisa. A planta é meio perto aqui, por quê? Às vezes nem todos vão pra frente. Esse aqui mesmo, ó. Bonitinho aqui. Já tem uns dois anos. Até agora nada. Não tá indo pra frente. Mas também porque ele fica aqui nessa... Nessa parte. Essas árvores fazem sombra pra ele. Tem coisa de limão aqui, ó. E eu não quero tirar essas árvores daqui. Quero dar uma limpada pra ficar mais alta a copa dela e tal, mas... Limpar, tirar ela fora, não. Caju, ó. Esse aqui eu rocei no vídeo anterior. Deixa eu ir fazer um cafezinho, pessoal. Acabei de acordar. Já dando uma volta por aqui. Quando tô aqui na chácara eu não sossego. Vou pra lá e pra cá. Gosto de ficar andando, vendo as coisas. E esse vídeo é uma forma de trazer você que tá na sua casa. Seja onde for. Seja em qual estado for. País. É trazer você pra... Aqui pra dentro da chácara, bom Jesus. Aqui tá na chácara, bom Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto